queridos ouvintes, queridos irmãos, recebam a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu sou sua irmã Isabel Ferreira, boa noite para todos vocês, os relógios marcam agora 18 horas em São Paulo, hoje dia 5 de dezembro de 2023, damos graças ao Senhor por essa noite e hoje é o quinto dia da campanha, 12 clamores para 12 meses de bênção hoje nós vamos orar pelo mês de maio, que é representado pelo mês 5 eu creio que Deus tem colheita para você a Bíblia diz que aqueles que semeiam em lágrimas, colherão com alegria quantas vezes existem vitórias que antes de nós recebermos, nós choramos tanto nós semeamos tantas lágrimas, semeamos tanta oração, jejuns, consagração, renúncia às vezes somos humilhados, somos perseguidos, porém tudo isso são os sementes que plantamos e aquele que é humilhado, ele será exaltado, aquele que é desprezado, será amado aquele que é deixado, ele será totalmente restaurado você que está aí do outro lado, profetize que maio de 2024 será um mês de grandes colheitas para você, para a tua casa e para toda a sua família vamos orar, vamos falar com Deus nesta hora e nesta oração busquemos a Deus Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai Senhor neste momento nós te agradecemos pela vida te agradecemos pela saúde, pelos livramentos te agradecemos pelas vitórias, por tudo meu Pai que nós temos recebido da parte do Senhor obrigado pela vida, pela saúde obrigado por esta noite, obrigado por este dia, esta terça-feira meu Pai obrigado por esta família que está orando conosco essa família que está juntamente comigo neste propósito de oração Senhor nós estamos clamando porque nós cremos que o dia de amanhã pertence ao Senhor o dia de amanhã não está nas nossas mãos o dia de amanhã não está Senhor diante de nós tão claro ainda Senhor parece incerto mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra os seus olhos conhecem os bons e conhecem os maus o Senhor conhece o que está em trevas porque com o Senhor habita a luz neste momento meu Pai compadeça-te de nós compadeça-te das nossas vidas compadeça-te da nossa casa compadeça-te da nossa família compadeça-te do nosso lar meu Pai quantas pessoas que estão orando comigo agora pessoas que creem que o Senhor pode abrir portas aonde não há porta pode quebrar cadeias, pode destruir muralhas pessoas que creem e acreditam meu Pai que o Senhor pode mudar este cativeiro o Senhor pode virar este cativeiro o Senhor pode mudar esta história porque para o Senhor não há nada impossível o Senhor é o Deus do sobrenatural o Senhor é o Deus de milagre o Senhor é o Deus de coisas profundas o Senhor é o Deus de coisas tremendas vem neste momento receber meu Pai o nosso propósito que estamos diante de Ti durante estes dias, durante estes momentos meu Pai nós estamos clamando ao Senhor pedindo que o nosso ano de 2024 seja um ano de bênção seja um ano de vitória seja um ano de livramento seja um ano de paz, de prosperidade seja um ano de abundância seja um ano, meu Deus em que as suas bênçãos possam inundar as nossas vidas Senhor, a Tua Palavra fala que aqueles que semeu em lágrimas eles colherão com alegria porque aquele que leva a semente ele voltará trazendo consigo os seus molhos essa pessoa, meu Pai que este ano de 2023 ela tem chorado para conseguir esta casa ela tem chorado para conseguir este carro ela tem chorado Senhor, para conseguir meu Pai esta bênção mas está tão difícil Senhor está tão difícil ó Deus porém para o homem é difícil porém para o Senhor não é impossível a Tua Palavra diz que aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a nossa sementeira e aumentará os frutos da nossa justiça é o Senhor que dá ânimo para esta irmã é o Senhor que dá disposição para este irmão é o Senhor que o reveste de força é o Senhor que o reveste de fortaleza é o Senhor que reveste com a Tua Graça é o Senhor que renova com a Sua Força é o Senhor que restaura é o Senhor que enche é o Senhor que capacita é o Senhor que dá graça que dá autoridade é o Senhor que dá renovo para esta pessoa por isso nós te pedimos agora multiplique a sementeira dessa mulher multiplique os celeiros deste homem que 2024 seja um ano em que possamos colher em todas as áreas da nossa vida na área espiritual na área financeira na área material na área conjugal na área profissional nós queremos passar por caminhos que passamos humilhado mas passarmos de cabeça erguida por caminhos que passamos preocupados mas com o sorriso no rosto que até aqui o Senhor nos ajudou nós queremos passar por caminhos oh Pai que outrora nós enfrentamos meu Deus com dificuldade mas entender que há um novo tempo que há um novo propósito que há um novo projeto em nome do Senhor Jesus Cristo sonda meu Pai as nossas vidas sonda meu Pai as nossas casas sonda meu Deus as nossas famílias sonda meu Deus os nossos lares eu quero pedir ao Senhor agora que sobre a vida dessa irmã haja um grande milagre que sobre a vida desse irmão haja grande prosperidade quantas pessoas meu Pai que esse ano tentaram numa porta tentaram em outra porta foram aqui foram ali foram lá Senhor e essa pessoa por algum momento ela até desfaleceu ela até disse eu já bati tanto eu já esperei tanto eu já me foquei tanto e até agora nada porém a sua palavra diz em Gálatas 6,9 e não nos cansemos de fazer o bem porque se não nos desfalecermos ah no tempo certo seifaremos Senhor eu te peço agora o Senhor sabe meu Pai quantas vezes essa pessoa foi humilhada quantas vezes essa pessoa ela foi Senhor meu Pai ela foi pressionada ela foi Senhor questionada quem sabe até julgada precipitadamente mas o Senhor tem colheita para os teus servos a tua palavra diz que o Senhor não se desce escarnecer o que o homem semear é o que o homem vai colher essa pessoa tem semeado fé essa pessoa tem semeado esperança essa pessoa tem semeado uma vida no altar do Senhor e a minha oração é essa meu Pai que este ano que vai entrar agora este ano de 2024 esta pessoa posso olhar no retrovisor da vida e ao olhar para trás ela veja o quanto o Senhor foi bom o quanto o Senhor foi misericordioso o quanto o Senhor foi bondoso para com ele para com ela Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo vai tocando agora na vida dessa pessoa vai tocando agora nessa casa vai tocando agora nessa família vai tocando agora neste lar nós queremos te pedir ó Pai que o Senhor faça na vida desta pessoa ah uma surpresa grande uma surpresa tremenda está escrito clama a mim e responder-te ei anunciar-te ei coisas firmes anunciar-te ei coisas grandes que ainda tu não sabe eu te peço agora meu Pai anuncia para esta pessoa a sua palavra anuncia para esta pessoa os seus milagres anuncia para esta pessoa as suas bênçãos eu quero te pedir agora meu Pai que sobre a casa desta mulher que sobre a casa deste homem ah meu Pai o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa poderosamente quebrando quebrando as cadeias destruindo as muralhas lançando por terra todo mal o sangue de Jesus tem poder sobre esta família o sangue de Jesus tem poder sobre esta casa o sangue de Jesus tem poder sobre este lar coloca tua mão aí Senhor coloca tua mão lá naquelas finanças coloca tua mão na vida material essa pessoa que é corretora de imóveis Senhor que em 2024 ela vinha vender como nunca essa pessoa meu Pai que ela é um autônomo Senhor trabalha por conta própria que este mês de maio de 2024 essa pessoa vinha ter um dos maiores avanços desde quando essa pessoa se entende por ser gente eu te peço agora meu Pai em nome de Jesus Cristo traga o sobrenatural para esta casa traga o sobrenatural para esta família traga o sobrenatural para este lar aquilo que os homens estão limitados a fazer o Senhor não está limitado aquilo que os homens não tem condição de fazer o Senhor tem porque é te dado todo o poder nos céus e na terra a Ana semeou lágrima mas colheu Samuel saudável Senhor com três ministérios sacerdote juiz e profeta eu te peço agora meu Pai honra Senhor a vida dessa pessoa que está orando comigo agora honra a vida dessa pessoa que está derramando lágrimas diante de Ti agora faz Senhor uma obra linda nessa casa que essa pessoa possa se regozijar nos caprichos do Senhor essa moça que esperou em santidade em obediência em temor essa moça que esperou meu Pai no altar do Senhor o seu marido esse capaz que esperou em santidade a sua esposa Senhor que neste mês de maio não apenas em maio mas o Senhor marque este mês como o mês da colheita em que essa moça colherá um casamento sólido um casamento abençoado um casamento completamente ah Senhor aprovado pelo Senhor que este rapaz possa receber também ah Senhor o seu relacionamento a colheita de uma espera na presença de Deus em nome de Jesus Cristo nós oramos para que o Senhor abençoe pois está escrito que o que semeia pouco pouco se fará o que semeia abundância em abundância se fará Senhor faz esta pessoa colher todo o tempo de confiança todo o tempo de esperança porque está escrito que abacuque em meu as adversidade ele disse ainda que a figueira não floresça ainda que não haja fruto na vide ainda que o produto da oliveira minta ainda que nos campos não produzam mantimento as ovelhas sejam malhadas e arrebatadas e nos corrais não haja vaca todavia eu me alegrarei no Senhor no Deus da minha salvação essa pessoa tem sido fiel no pouco e a tua palavra diz sobre o muito eu te colocarei esse irmão tem sido fiel Senhor com portas fechadas essa pessoa tem sido fiel até mesmo sendo caluniada essa pessoa tem sido fiel sendo perseguida essa pessoa tem sido fiel sendo invejada essa pessoa tem sido fiel até mesmo em falta e eu te peço vem ajudar ela Senhor vem ajudar ele meu Pai prosperando as finanças dos seus servos para que essa mulher possa honrar o Senhor com seus bens com seu dinheiro com seu salário provérbios 3 9 diz honra o Senhor com a tua fazenda e com as premissas da sua renda essa pessoa quer até fazer mais mais pela família mais pela igreja essa pessoa quer ser meu Pai um provedor do campo missionário mas não tem condições financeiras são dívidas são apertos financeiros são situações meu Pai difíceis mas para o Senhor não há nada impossível vem operar Deus Pai vem operar Deus Filho vem operar Deus Espírito Santo trabalhando trabalhando nesta casa trabalhando nesta família trabalhando neste lar trabalhando neste relacionamento Senhor que haja uma colheita abundante e que esta pessoa seja honrado o Senhor fez sua promessa se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e fizerdes assim então darei chuva ao vosso tempo e a terra dará novidade e a árvore do campo dará seu fruto Senhor vai chover na vida dessa mulher vai chover na vida deste homem vai chover na vida deste irmão a benção do Senhor a benção da multiplicação a benção da prosperidade a benção meu Pai da fartura a benção de uma mudança de realidade pega quem está embaixo e coloca quem está em cima me coloca em cima se quem está em cima está no seu tempo sustenta ele em cima mas nós queremos viver oh Pai não uma colheita de derrota nós não queremos viver uma colheita de miséria nós não queremos viver uma colheita de fracasso não meu Pai nós queremos viver uma colheita de prosperidade uma colheita de abundância uma colheita de paz nós queremos viver meu Pai uma colheita Senhor de abundância vem abençoar a nossa casa vem abençoar a nossa família remá suíde ondere bacanda labaxéia rabacalabassurimicanda labaxanda rabacaia ragá suíde ondere minácia labaxéia oh rabacanda labaxanda rabacaia vai tocando agora Senhor vai tocando neste momento vai tocando agora em nome de Jesus Cristo visita meu Pai essa família visita este lar em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo visita esta pessoa visita esta casa visita este lar visita esta família Senhor e abençoa esta pessoa abençoa abençoa esta casa Pai abençoa este lar abençoa meu Pai essa família em nome de Jesus Cristo abençoa a vida desta mulher abençoa meu Pai a casa desta mulher abençoa meu Pai a saúde abençoa as finanças abençoa os negócios abençoa a vida financeira a vida espiritual a vida material a vida conjugal Senhor nós queremos colheita nós queremos abundância nós queremos prosperidade nós queremos a benção do Senhor em nossas casas a benção do Senhor em nossas famílias a benção do Senhor em nossos lares meu Deus e meu Pai venha prosperar a cada um Senhor abençoando com a sua graça abençoando com o seu favor abençoando com a sua misericórdia abençoando com a tua ajuda sustenta meu Pai e recebe neste momento a nossa oração em nome de Jesus Cristo ó Pai eu te peço agora abençoe essa família abençoe essa casa Senhor abençoe este lar meu Pai abençoe a vida dessa pessoa que o Senhor possa confirmar Senhor as suas bênçãos que o Senhor possa confirmar as suas vitórias que o Senhor possa confirmar os seus grandes milagres porque eu creio que haverá colheita financeira haverá colheita material haverá colheita espiritual porque os que semeiam na carne na carne seifará mas o que semeia no espírito também semeará e seifará Senhor que esta pessoa neste mês de maio venha colher até na vida espiritual levantando essa mulher na oração levantando essa mulher no jejum levantando na consagração levantando na palavra levantando no altar do Senhor faz meu Deus uma grande obra sustentando essa pessoa sustentando essa família sustentando essa casa sustentando este lar Deus tu és o Deus de milagre tu és o Deus de coisas tremendas tu és o Deus do sobrenatural e que no nome de Jesus Cristo o Senhor receba o quinto dia desta campanha o quinto elo desta campanha esses pedidos de oração que estão sendo apresentados este clamor que está sendo apresentado que tudo seja meu Pai diante do Senhor sementes para acolhermos no mundo espiritual semente para acolhermos no altar do Senhor sementes para acolhermos espiritualmente abençoe nossas casas abençoe nossas famílias abençoe os nossos lares abençoe nossas vidas meu Deus e meu Pai receba para a glória do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus graças a Deus querido irmão querida irmã diga comigo Senhor meu Deus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará o Senhor não deixará faltar nada na minha casa e nada na minha família porque o Senhor é o meu provedor amém eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para vocês que está aqui no livro de Tiago 3 18 ora o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz existem vários tipos de colheita colheita financeira colheita espiritual colheita material mas eu acho que a colheita da paz ela é uma bênção né irmãos eu acho que a gente não consegue viver sem paz a gente não consegue viver com a nossa vida em guerra e o fruto da justiça semeia-se em paz ou seja plante justiça plante sinceridade plante honestidade plante uma vida sem mácula sem cera uma vida sem dúvida seja uma pessoa sincera clara sem ser duvidosa e semeia-justiça você vai colher paz na sua vida porque você é uma pessoa justa a gente tem falado isso tanto aqui no canal a colheita ela vem também do nosso caráter a colheita vem também daquilo que nós plantamos porque o que plantamos é o que vamos colher e eu sei que se você é justa em uma área da sua vida você é justa e honesta em todas as outras áreas então aguarde porque você vai colher não apenas em maio de 2024 mas todos os dias da sua vida os frutos da bondade e da graça de Deus que Deus continue te abençoando fiquem na paz o Senhor Jesus ótima noite pra vocês e até a meia-noite se assim o Senhor Deus nos permitir fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus te abençoa Deus te abençoa Deus te abençoa Deus te abençoa Deus te abençoa